Na margada o Senhor me alertou Com voz de mim me falou Levante que eu vou falar Me levantei, comecei a orar Pra Deus fui reclamar Dizendo, desce-me aqui, Senhor Senhor meu Deus, Tu é Deus maravilhoso É Deus muito poderoso Tudo pode, Tu vê Pois Tu conheces toda minha aflição Conheces meu coração Tu tens todo o poder Fala Senhor, fala comigo Se Tu mandares, assim irei Fala Senhor, eu Te obedeço Ó meu Senhor, junto a Ti caminharei Senhor meu Deus, eu sei que estás falando Junto de mim o Senhor sempre estará Vou caminhando, minha jornada é muito longa Mas com Jesus, com o mar vou atravessar Glória a Deus, nas alturas Glória a Deus, com Seu amor Ele é tão grande e poderoso Pois o inimigo Ele faz cair Quando o Senhor na madrugada te chama Levante irmão, levante sem se murmurar Pois o Cristo, levante sem se murmurar Pois o Cristo, que ali te chama Ele ordena, levante pra orar Pois é orando, pois é chorando Que Deus, suas mãos se moverá Receberás o que pediste Em oração, o Senhor te ouvirá Receberás o que pediste Em oração, o Senhor responderá Receberás o que pediste Em oração, o Senhor responderá Em oração, o Senhor te ouvirá Em oração, o Senhor te ouvirá Em oração, o Senhor te ouvirá